Seus olhos são dois farolos na noite As velhas escuridão e a neblina Doeu no ano o horizonte da minha vida Da minha vida Seus olhos são dois raio de luz As velhas escuridão e a saída São duas velhas iluminando a minha vida A minha vida A minha vida A seu olhar tem um interno que me atrai Volta de espalho quando cai Brinda soprando o meu viver Seu olhar são duas nuvens de estrelas Aindo sobre mim São doido desaguando em correnteza Paixão que não tem mim Faz, faz comigo amor que ninguém faz Faz, faz comigo amor que ninguém faz Ai, graça, graça E aí